Guedli completou 70 anos de idade, dias atrás. E essa é uma boa ocasião para eu falar algumas verdades a respeito dele. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, dias atrás, o Guedli, né? Lendário baixista, vocalista, tecladista, compositor do Rush. Completou 70 anos de idade. E essa é uma boa ocasião para eu obtecer algumas opiniões que eu tenho a respeito dele depois de tanto tempo de carreira com o Rush. Toda vez que eu sou perguntado a respeito dos meus baixistas favoritos, o Guedli é um dos primeiros nomes que aparecem no meu cérebro e que saem automaticamente pela minha boca. Não apenas porque ele é amplamente reconhecido como um dos mais talentosos baixistas da história, não só do rock, da música em geral, mas também por conta do seu talento absurdo como compositor. Sim, isso mesmo. Porque é o Guedli quem sempre criou, juntamente com o eternamente e criminosamente subestimado guitarrista Alex Lifeson, são eles que criam as partes instrumentais da maioria das canções daquela que é, sempre foi, uma das minhas bandas favoritas em todos os tempos. Que é o Neil Peart, que fica responsável pelas letras, e aí depois ele coloca aquela batera dele espetacular. Mas é o Guedli junto com o Alex Lifeson que compõe grande parte das porções instrumentais de cada música do Rush. Quer dizer, eram eles que faziam, né? Porque a banda, infelizmente, não existe mais. Agora, não deixa de ser uma surpresa, pelo menos pra mim, que ele tenha mantido a sua carreira como vocalista, baixista, tecladista, lendário trio canadense, por mais de meio século, em um meio musical, cujo mercado passou a tratar o rock progressivo como piada, desde o início da década de 80, quando as grandes bandas de rock progressivo tiveram que se pasteurizar, ou seja, tiveram que pasteurizar o seu som e a sua imagem ao máximo pra poderem tocar nas rádios, e consequentemente conseguir agendar shows e montar uma turnê que as mantivessem vivas em termos financeiros. E não pense que o Rush se manteve alheio a tudo isso, cara. Até porque a sua fase eletrônica, que começou aqui no Signal, de 1982, e foi até o Roll the Bones, em 1991, essa fase surgiu exatamente por essa necessidade de sobrevivência. E você pode apostar que aquele redirecionamento eletrônico foi, sim, comandado pelo Guedli. Grande parte do mérito dessa sobrevivência, naquela época, né, que inclusive jogou na vala do ostracismo 93% das bandas maravilhosas, do auge do rock progressivo, em uma fase que deixou apenas o Genesis, o Yes e o Pink Floyd, com as suas contas bancárias muito bem recheadas. Grande parte do mérito dessa sobrevivência é do Guedli, cara, porque ele convenceu os seus amigos de banda a empurrar os limites do então combalido rock progressivo. E esse tipo de história é, aliás, não só essa história, como a história completa do Rush, ela estará num livro espetacular. Aliás, mais do que um livro, é um box incrível, cara, com toda a história do Rush contada pelos próprios integrantes nos seus mínimos detalhes, com cada um dos seus discos comentados faixa por faixa. E tudo isso vai estar nesse box espetacular que acaba de entrar em pré-venda pela editora Belas Letras e, segundo a editora, será entregue no final do ano, lá em novembro. Só que você tem que correr pra garantir o seu, cara, porque esse box é uma edição limitadíssima e extremamente luxuosa, como você pode ver aqui nesse vídeo. Esse box todo, ele vai ter, inclusive, um cupom exclusivo aqui nosso, Regis Rush, escrito tudo junto, que você já pode colocar na pré-venda pra ter um desconto sensacional, o melhor desconto da internet, cara. Não perca a oportunidade de adquirir esse box único, sensacional. Claro que a editora vai disponibilizar também uma edição mais econômica do livro, né? O livro em brochura, aquela coisa toda. Mas eu mesmo, eu vou adquirir esse box, cara. Por quê? Porque dá até pra parcelar. É, dá pra você parcelar o valor, amigo. E quanto antes você comprar esse box na pré-venda, mais barato ele vai ficar pra você. Então, não perca essa oportunidade. É um box luxuosíssimo. Você já tá vendo aí que é uma loucura. Então, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, no link correspondente. E na hora de você finalizar a sua compra na pré-venda, você vai colocar o cupom de desconto. Não é Regis Tadeu Indica, é Regis Rush. Tudo junto, tá? E você vai ter um desconto espetacular, ok? Você não vai se arrepender, cara, porque esse box é maravilhoso. Você viu aí nesse vídeo, cara. É incrível. E tem toda a história do Rush minuciosamente contada pelos seus integrantes, minuciosamente revelada pelos seus integrantes. E comentários de todos os aulas, faixa a faixa. É um negócio espetacular. É um box incrível, cara. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? E nesse livro, você vai saber toda a história do Rush e você vai entender por que o Guedli é frequentemente aclamado por uma abordagem única ao tocar o contrabaixo, dentre as muitas qualidades que ele tem. E ao mesmo tempo, cara, integrar as camadas harmônicas e melódicas dos teclados, caras, nos shows. Tudo ao mesmo tempo, cara. E esse reconhecimento dele é plenamente justificável. Eu, particularmente, eu ainda hoje me pego impressionado com o modo como ele combina essas habilidades técnicas impressionantes que ele tem, cara, com uma compreensão muito profunda do que cada música do Rush pedia. Ele sempre criou linhas de baixo complexas, muito intricadas e incrivelmente criativas que adicionaram uma enorme profundidade e energia no som do Rush. Sempre foi assim, cara. Ele sempre foi capaz de explorar uma ampla gama de técnicas usando, de uma maneira incrivelmente predominante e habilidosa, apenas o dedo indicador da mão direita dele, enquanto ele tocava, em vez de recorrer àquele estilo mais tradicional com dois ou três dedos, cara. Então, ele tinha essa abordagem que era bastante incomum entre os baixistas, cara. Baixistas profissionais, claro, né? Mas que ele aprimorou ao longo das décadas, cara, de uma tal forma que fez com que isso se tornasse uma parte muito importante do som característico do Rush. assim como os seus vocais. Os vocais do Guedli sempre foram identificáveis a anos, luz e distância. Aliás, por falar nisso, eu nunca entendi um monte de comparações que faziam entre a voz do Guedli e a voz do Robert Plant desde o início em que o Rush soltou esse o seu espetacular álbum de estreia que é isso aqui, ó o Rush, né? Embora o Guedli ele assumisse essa influência, eu particularmente eu nunca entendia esse tipo de comparação porque pra mim obviamente que os dois cantavam em regiões agudas mas os timbres de voz eram muito diferentes. Os dois tinham vozes muito poderosas mas assim pra mim tinha essa 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 distinção em termos de timbragem cara que obviamente na verdade até mesmo esse tipo de característica contribuiu de forma significativa pro som do Rush e óbvio também que o Led Zepp também era conhecido por isso pelo Robert Plant mas o Rush também ficou isso muito muito claro então comparar essas vozes pra mim sempre foi um reducionismo meio burro sabe? Esse tipo de quem ouvia a música com as orelhas e não com os ouvidos e com o cérebro eu tive a oportunidade e a grande honra de entrevistar o Ged Lee em três ocasiões uma delas numa entrevista coletiva por ocasião da primeira vinda da banda aqui no Brasil inclusive eu até apareço num dos DVDs do Rush tenta encontrar você aí que é que tem colecionador tenta encontrar eu apareço num dos DVDs do Rush e em cada uma dessas situações em que eu entrevistei o Ged Lee eu encontrei um cara gentilíssimo atencioso sem um pingo sequer de estrelismo teve até uma entrevista cara que virou um papo bem humorado quando eu conversei com ele por telefone por ocasião do lançamento do único e ótimo álbum solo que ele lançou que é o My Favorite Headache que em 2000 assim como aconteceu quando eu tive a oportunidade de entrevistar o Alex Lifeson o Ged Lee me pareceu aquele tipo de cara boa praça que te convidaria pra tomar uma cerveja num bar com os amigos sabe eu nem fiquei surpreso quando eu vi o Ged Lee em ação naqueles curta-metragens cômicos que antecediam os shows do Rush cara ele era muito legal muito divertido surpreso mesmo eu fiquei com o time do Neil Peart fazendo aquilo de uma maneira até divertida e também fiquei surpreso cara como o Alex Lifeson não só é um excelente ator cara como ele é um comediante espetacular cara então meu amigo minha amiga aos 70 anos o Ged Lee adquiriu uma imensa importância como artista como músico e solidificou a sua posição como um dos maiores instrumentistas da história eu tenho certeza que quando o Ged Lee não estiver mais entre nós cara ele vai sim deixar um legado musical absurdamente inspirador e influente pras futuras gerações de músicos e de amantes não só do rock and roll da música em geral pois bem meu amigo minha amiga essa é a minha opinião a respeito do Ged Lee aqui nesse tempo em que ele acabou de completar 70 anos de idade não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal e aqui nos comentários deixa aqui a sua opinião o que você pensa a respeito do Ged Lee né de que maneira o Ged Lee deixou a sua vida mais legal tá bom também não esquece obviamente de clicar aqui embaixo né no link da pré-venda desse box desse livro esse box espetacular que a Belas Letras já colocou em pré-venda e que ela vai entregar segundo eles falaram em novembro tá bom então não esquece não perca essa oportunidade e a gente se vê muito em breve aí com mais um vídeo aqui no nosso canal tá bom então abraço saúde pra você pra sua família e pros seus amigos e até a próxima